Pessoal, um jornalista, diretor da Repórter Sem Fronteiras, que é uma organização muito importante nessa área, está reclamando que as redes sociais estão colocando uma competição injusta com o jornalismo, com o jornalismo tradicional, e que isso está levando o jornalismo a acabar, é pior do que as mortes de jornalista e coisa e tal. Vamos entender esse assunto, vamos aproveitar e vamos falar de alguns outros assuntos lá em Davos, na Suíça. Essas notícias foram sugeridas por Parasita, Lucas dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que está acontecendo. Vamos começar então com um papo aqui dos jornalistas, que é um papo que a gente já sabe disso. O que ele está reclamando aqui é que, bom, primeiro ele fala que tem um problema no mundo com perseguição a jornalistas, e eu concordo com ele nisso. É um absurdo o caso lá da jornalista que foi morta lá na Palestina, e casos de jornalistas que são mortos ou torturados por seus países. Ele não falou nada do caso do Alain dos Santos, mas é um absurdo também o cara ter sido expulso, praticamente ter que ser exilado do Brasil por perseguição do judiciário. É um absurdo completo esse tipo de violência contra qualquer tipo de jornalismo. Eu sou radicalmente contra isso. Acho que o jornalista presta um papel fundamental à sociedade na divulgação de informações, mesmo quando essas informações são tendenciosas. Mesmo eles tendendo para um aspecto político, é importante eles darem informação, eles terem a liberdade de colocar aquele ponto de vista. Mas aí ele vai além disso. Ele reclama dessa questão de morte, e nisso nós estamos plenamente de acordo, é um absurdo, não deve haver perseguição a jornalista. Mas ele fala que, ah não, que a democracia e o jornalismo enfrentam uma distorção sem precedentes da concorrência representada pelas redes sociais. Ah, agora no ecossistema digital uma vantagem competitiva para o ressentimento, o discurso de ódio, o extremismo, e o jornalismo está sendo enfraquecido. E aí a questão que ele coloca aqui é uma questão que eu acho que é meio aquela questão de táxi versus Uber. No final das contas, os jornalistas são mais ou menos os taxistas da época deles, estavam acostumados com uma certa reserva de mercado, de fazer o serviço de uma forma, digamos, sancionada, bonitinha, com alvará, carteirinha de jornalista e coisa e tal, e se viram agora num mundo em que todo mundo pode ser taxista, como é no caso do Uber. Qualquer pessoa que tiver um carro pode ser um taxista agora, na verdade um Uberista, mas pode fazer o mesmo tipo de serviço. É exatamente o que está acontecendo também com os jornalistas. Eu reconheço que para esse pessoal é difícil encarar essa concorrência, eles estavam acostumados com o mercado fechado, com o mercado que não tinha outros concorrentes nisso daí, mas a verdade é a seguinte, no trabalho deles a informação descentralizada e distribuída é muito mais eficiente que o jornalismo, digamos, convencional. Ela te dá muito mais abertura para ter informações mais rápido, com mais qualidade, desde que você saiba navegar no extremismo. De fato, você vai encontrar sempre opiniões divergentes, conforme o site, conforme a situação, e é importante você ter em mente o bom senso para chegar aonde você precisa realmente, onde você obtém a informação de fato. O pessoal, por exemplo, eu tenho feito a cobertura lá da Ucrânia, basicamente focando em Telegram e Twitter. Muito mais do que em notícias de jornal, esse tipo de coisa. Eu acho até curioso que de vez em quando aparecem os robôs russos lá me acusando de estar seguindo a imprensa ocidental. Quando eu dou a notícia antes da imprensa ocidental, eu pego direto do Twitter, direto do Telegram, dou a notícia, aí depois a imprensa ocidental dá a notícia. Por quê? Porque o trabalho do repórter acaba sendo mais burocrático do que o meu. Eu acordo de manhã cedinha aqui, dou uma revisada em todos os grupos do Telegram que eu estou participando, traduzo lá os grupos que estão em russo, que estão em ucraniano, passo no Twitter também todas as pessoas que eu estou seguindo, faço um levantamento, filtro esse troço todo, acordo cinco e meia da manhã, está todo dia para fazer isso, quando é lá para sete horas da manhã isso já está pronto, todo o resumo do dia, e daí que eu começo a gravar os vídeos pelo vídeo da Ucrânia e depois faço os outros. Então, no final das contas, esse trabalho de você pegar as informações in natura, digamos assim, na internet e colocar isso é muito mais eficiente que o trabalho do jornalista atual. Eu não vou dizer que eu não tenho lado, não. Eu tenho lado, eu deixo claro o meu posicionamento político aqui, todo mundo sabe, eu sou libertário, eu quero o fim do Estado, eu acho que o Estado não ajuda em nada, só atrapalha todo mundo. Então, você tomando com base esse meu direcionamento, vocês podem ler as minhas notícias, mesmo que você não concorde comigo nesse ponto de vista, você vê a notícia e tira suas conclusões com base nas informações que eu passo e sabendo o meu ponto de vista. E assim é com todos os caras. Tem vários blogs que eu acompanho de russos, que estão torcendo pela Rússia. É lógico, eu não vou acompanhar Sputnik e RT, esse tipo de coisa, porque isso daí já é propaganda russa direta, mas eu acompanho um monte de gente do lado russo que está dando notícia também, para ter a visão dos caras de lá também. Embora eu deixe claro sempre aqui, não vou esconder de ninguém, eu acho que a Rússia está cometendo uma atrocidade, quem sequer fica neutro com relação a essa guerra, eu já acho que está errado. Apoiar o Putin, então se a pessoa tiver doença mental para apoiar o Putin a essa altura do campeonato, ficar neutro eu já acho um absurdo. Então não tem o que dizer, essa guerra não tem outra coisa. Mas enfim, o ponto do que o cara está falando aqui é justamente essa ideia de que as redes sociais estão levando ao extremismo. E não, o que está acontecendo agora é que você está vendo as opiniões do público em geral. Essas opiniões sempre estiveram aí, não tem nada novo sendo criado pela rede social, o que está acontecendo é só o fato das pessoas olharem e perceberem que sim, existem pessoas meio malucas por aí, tem maluco de tudo quanto é tipo na sociedade. Então é errado essa visão que ele tem de culpar as redes sociais por isso. O que está acontecendo agora é apenas a evidenciação, é apenas a nossa visão de que tem um monte de gente que pensa desse jeito. Enfim, é lógico, eles querem fazer aquele negócio, não, vamos fazer fact-checking, coisa e tal, que é uma idiotice do mundo, é que nunca funcionou, nunca vai funcionar, não tem nenhuma possibilidade disso funcionar. A única coisa que resolve informação extremista, ou discurso de ódio, ou esse tipo de coisa, é mais informação para mais gente, porque no final das contas, o grosso da população é do bom senso, é o pessoal que pensa direito. Tem extremo? Tem extremo para tudo quanto é lado. Mas o grosso continua sendo o pessoal que tem a cabeça no lugar. Dá voz para todo mundo, não proíbe ninguém de falar, deixa todo mundo falar que as vozes do bom senso vão acabar prevalecendo no final. Não vou dizer que vão prevalecer a todo instante, não, mas no final vão acabar prevalecendo. Enfim, jornalistas estão com problema, sinceramente, muito poucos dos que eu acompanho no Twitter e no Telegram, por exemplo, são jornalistas, porque justamente o jornalista da notícia já está atrasado, já é notícia velha. Então, o que eu procuro é pessoal do exército ucraniano, pessoal do exército russo, analista político de qualquer lugar, analista de guerra, analista militar de qualquer lugar, é isso que você tem a fonte mais direta de informação. Bom, e não é só isso que está de ruim lá em Davos, não, o pessoal financeiro também está com grandes problemas lá em Davos, aliás, eu nunca sei se é Davos ou Davos, depois você procura aí na internet para ver o que é, mas vocês sabem que eu estou falando da reunião lá do Fórum Econômico Mundial lá nos Alpes Suíços, e parece que o ambiente está terrível, né, e por que esse ambiente está terrível? Eu consigo imaginar algumas coisas, né, a primeira delas é que justamente esse Fórum Econômico Mundial, que era a ideia de ser uma organização para atrair ideias, para dar soluções para problemas do mundo, de repente se viu durante a questão da pandemia dando um salto qualitativo nisso daí e passando a querer definir a economia mundial, não vamos fazer um reset mundial, fazer uma nova ordem mundial, isso é um negócio que assusta todo mundo, eu acho que tem muita gente assustada com isso daí, embora eu ache que na verdade é uma falha de entendimento do que diz o Fórum Econômico Mundial, eles sabem que não tem capacidade para fazer isso, mas eles ficam querendo botar essas ideias e coisa e tal e no final das contas acabou criando um certo, digamos, anticorpos contra essas ideias do Fórum Econômico Mundial, muita gente encara isso como algo ruim por natureza, né, enfim, isso e lógico a questão econômica, os países todos imprimiram dinheiro loucamente durante a pandemia, inventaram aquela história que nunca aconteceu na história da humanidade, não vamos parar todo mundo de trabalhar por causa de uma doença, vai dar certo sim, vai lá, e agora estão vendo que não dá certo, porque imprimir esse dinheiro todo causa inflação absurda, todos os países estão passando por isso, então realmente, não tenha dúvida, nós vamos viver uma grande recessão econômica nos próximos anos, os próximos anos serão muito ruins no final das contas, né, e é lógico, o pessoal que está lá nesse encontro de Davos sabe disso, o pessoal já percebeu o problema, né, enfim, uma outra coisa também que é interessante a gente levar em consideração é que embora exista muita discussão sobre SG e coisa e tal, teve uma pesquisa recente que dois terços dos investidores rejeitam companhias woke ou lacradoras, ou seja, o cara na hora de investir mesmo, ele prefere que não tenha SG, que não tenha porcaria nenhuma de lacração, deixa quieto, eu quero investir em empresas que deem dinheiro, olha só que coisa, quem diria isso, né, como o bom senso sempre prevalece no final, desde o mercado agir, o bom senso chega. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti